Oi, meu nome é Vitória Franco e eu sou Camila Gabriel e nós juntas vamos apresentar músicas autorais através do projeto Aldir Blanc, o qual minha mãe produtora cultural Pedrina Fagundes foi contemplada. Estamos acompanhados pelo meu pai, Professor Zito. 3, 4 Na Serra de São Lourenço uma pérola brotou Uma princesa bororo veio em sonho Era a rosa mais bonita e brilhava como o sol numa noite meia em cantos Rosa, rosa, rosa bororo Como um raio de estrela o rio vermelho iluminou Rosa, rosa, rosa bororo Na Serra de São Lourenço o vento chora Por seu amor Lá no rio Ponte de Pedra um tenente escravizou A rosa que foi princesa em cativeiro Todo o rio São Lourenço chorava Por seu amor Para longe da história Foi preciso uma guerra na América do Sol E o brilho do rio São Lourenço E o brilho do bororo virou fera A princesa pela mata quatro luas sembranhou E a guerra transforma em amor Rosa, rosa, rosa bororo Como um raio de estrela o rio vermelho iluminou Rosa, rosa, rosa bororo Na Serra de São Lourenço o vento chora Por seu amor Por seu amor De transmissões eu já te dei Mas não dá mais Minha paciência é de zero a dez Então, cansei, então Sai da minha vida Sai da minha vida Não volta mais Sua chance já acabou Então não volta mais Sua chance já acabou Sai Sai Pelo menos você me ensinou A escolher pessoas certas Agora não vou mais errar Agora eu mesmo Agora eu mesmo escrevo os meus caminhos Então esqueça Esse papo que eu não vivo sem você Não volta mais Sua chance já acabou Então não volta mais Sua chance já acabou Sai 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 A natureza pede socorro A natureza pede socorro Cadê as nossas matas, as matas ciliares Com a poluição os rios choram para o mar A desmatação sem respeitar a natureza Cadê nossas ascentes, a nossa maior riqueza A natureza pede socorro A natureza pede socorro A água é vida A água é vida Cadê a juriti Que nunca mais ouvi Cadê o canarinho Que queimaram o seu ninho Boa, boa, beija-flor Lá vem o homem e o predador As crianças vão ensinar E os adultos têm que preservar Anjos da natureza Anjos da natureza A água é a fonte da vida Que precisa ser protegida Nossas terras tem palmeiras Onde canto sabia As aves que engorgeiam Não gorgeiam como lá Nossas terras tem palmeiras Onde canto sabia As aves que engorgeiam Não gorgeiam como lá A natureza pede socorro A natureza pede socorro A natureza pede socorro O maioral O sensacional O rei da nossa esfera O nosso grande pai Não Ele é mais que isso Ele é o nosso amor Ele é o nosso espírito Ele é o nosso grande céu Deus O maioral O sensacional Não O rei da nossa esfera O nosso grande pai Não Ele é mais que isso Ele é o nosso amor Ele é o nosso espírito Ele é o nosso grande céu Eu não posso resistir Eu não posso resistir Ao teu amor Ao teu olhar E esse teu amor Tão grande Ele é o nosso amor Ele é o nosso grande céu Ele é o nosso amor Ele é o nosso amor Ele é o nosso amor